Oi gente, pessoal do site Carnavalesco, obrigada pelo carinho de vocês. Estou aqui para agradecer também a toda a minha comunidade da Vila Vintém, pelo carinho, pelo apoio a toda a diretoria, a todo o segmento da escola. Muito obrigada. Queria agradecer também a todos que me mandaram mensagem pelo Facebook, pelas redes sociais. Muito obrigada, foi muito importante para mim receber o carinho de todos vocês. E estou voltando aos poucos para o Carnaval. E muito obrigada pela oração que vocês fizeram por mim, pelos pedidos. Muito obrigada de coração a vocês. Um beijo para todos. Olá pessoal do Carnavalesco, aqui quem está falando é o primeiro mensal da Lula de Padre Miguel, o Vinícius Antunes. Eu quero agradecer toda a minha comunidade pelo carinho e atenção que deram à minha porta-bandeira e a mim. Foi muito importante para a gente. Também os cadastros de Mestre da Porta-Bandeira que fizeram o presente através de orações. Ali no momento, mensagens positivas. Então muito obrigado a nossa diretoria do Lula de Padre Miguel que aposta no nosso trabalho.